Corte torneado. Este corte é bastante decorativo e consiste basicamente em dar o formato de barril ao legume. Comece descascando a batata, aparando as extremidades e depois cortando a batata ao meio. Corte cada metade em quatro partes. Segurando um dos pedaços entre o polegar e o indicador e usando uma faca para legumes, vá aparando as bordas da batata, arredondando e dando-lhe o formato de um pequeno barril. No caso da cenoura, nós devemos nos preocupar em manter o máximo possível da parte externa, que é a porção mais doce e saborosa desse legume. Para isso, o melhor é cortar rodelas grossas na diagonal e depois repetir o mesmo processo que se usou para cortar a batata e seguir arredondando. Com a abobrinha, o importante é fazer o mesmo processo que se usou para cortar a batata. É importante a preservar o mais que puder a casca e a parte externa. Nesse caso, comece cortando rodelas bem grossas. Depois, divida cada rodela em quatro partes e comece a torneá-las, mas apenas do lado do miolo, deixando o lado da casca mais reto. Música 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 Música